Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada no canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui para vocês galera Nesse vídeo aqui não vai ser gameplay e sim para mostrar para vocês como que você baixa o mapa Nuketal caso não esteja disponível para você direto lá nos downloads galera Que foi o que aconteceu comigo, eu fiz a pré-order do jogo mas não apareceu lá para me fazer o download da Nuketal galera E eu também não sabia como que fazia, na verdade eu pensei que já tinha saído na atualização que teve para baixar Nuketal Pensei que já tinha baixado automático, mas não, você tem que vir aqui e baixar, então esse vídeo aqui vai ser bem curto Só para mostrar mesmo para vocês, caso não esteja disponível para vocês, se não esteja baixado Nuketal, você saiba como que baixa Não tem mistério galera, basta você vir aqui na loja cara, você vem aqui na loja, vai ter o Season Pass aqui E aqui do lado caso você esteja feito a pré-compra do jogo, vai estar disponível o mapa Nuketal para você baixar Ah tá galera, vocês estão vendo ali que eu já baixei, tá comprado, eu vou entrar aqui só para ver quantos megas é Para você baixar, aqui galera são 652 megas, vocês não estão vendo aí a tela que eu estou vendo Mas é 652 megas aí a Nuketal, então caso galera você esteja o mesmo problema que eu não esteja conseguindo baixar o mapa Porque não apareceu nos downloads, basta vir aqui na loja que você vai conseguir baixar Como eu falei é um vídeo bem simples galera, que eu estou trazendo porque eu não tinha baixado galera, o jogo não tinha disponibilizado para mim baixar Nuketal E quem me falou que era para ter que baixar aqui galera, foi o canal de gamer cara, então eu estou fazendo esse vídeo aqui caso você esteja o mesmo problema que eu, beleza? Então espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram já sabe, deixa aquele like, favorito para ajudar a iniguação do vídeo e do canal E me deixe um comentário que acharam desse vídeo e caso você não esteja baixado Nuketal cara, basta entrar na loja que vai estar disponível aí para você baixar, beleza? E galera, caso você esteja vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no canal, não se esqueça de se inscrever porque muito mais vídeos de Black Ops 3 virão Tanto no PS3 quanto no PS4, eu estou pensando em fazer uma série aí mostrando todos os mapas lá na antiga geração Porque tem uma galera que está indecisa se compra ou não compra o jogo, então se você não for inscrito cara, não se esqueça de se inscrever Que além de você estar ajudando o canal, você também não vai estar perdendo nenhum conteúdo que eu estarei trazendo de Black Ops 3 aqui no canal, beleza gurizada? Então no mais era isso, vou me despedindo por aqui, falou, até mais e... Fui!